Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Hoje a nossa aula é de matemática e a nossa turminha é a turminha do G1. Vocês aí que estão em casa, quiserem nos acompanhar, podem vir com a gente nessa aula. Para quem não nos conhece, meu nome é Vitor e também temos a professora Milena, que acabou não conseguiu estar presente hoje. Mas ela está sempre aqui com a gente, certo? E o que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre retas numéricas. A gente vai praticar retas numéricas de 0 até 100. E também, aliás, até 1.000. Então vamos praticar um pouco sobre retas numéricas de 0 até 1.000. E também realizar operações de multiplicação, tá bom, pessoal? E para a aula de hoje a gente vai precisar dos seguintes materiais. Lápis de escrever, borracha, apontador e caderno, certo? Então vocês aí de casa, verifiquem se está tudo ok com o material de vocês. Se tiver faltando alguma coisinha, corre lá para buscar no estojo. Para acompanhar a nossa aula com todos os materiais ok. Vamos então fazer o nosso Mindfulness. Vou pedir para vocês todos se ajeitarem com a coluna reta. Como vocês sabem, o momento do Mindfulness é o momento que a gente senta direitinho, com as costas retas. A gente fica em estátua, certo? E a gente vai respirar profundamente pelo nariz e soltar o ar pela boca, certo? Então vamos puxar o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxar pelo nariz. solto o ar pela boca muito bem então agora vamos seguir nossa aula vamos voltando podem abrir os olhos, voltar a se mexer tem alguém que quer falar sobre como se sentiu na meditação? eu me senti melhor, mas fiquei com um pouco mais de sono a gente relaxa e a gente acaba ficando um pouco mais de sono mas agora a gente vai acordando na última aula a gente viu alguns problemas matemáticos de adição, subtração e multiplicação e hoje nós vamos aprender a posicionar números na reta numérica 0 a 1000 e aprender a operação de multiplicação vamos então ver aqui o que a Alia e a Cleo estão falando a Cleo veio hoje então ajudar a gente nesse novo conteúdo que a gente vai trabalhar pessoal, e a Cleo vai dizer então bom dia turma, como vocês estão? olá pessoal hoje vamos falar sobre reta numérica a gente já viu esses conteúdos, será que vocês lembram do que é reta numérica? vamos ver se vocês estão afiados pode passar para o próximo professor é aí gente, lembrando de levantar a mãozinha para falar acho que agora foi vou passar mais uma não, agora foi sim então gente, a Alia está nos dizendo que a reta numérica é uma reta onde todos os números podem ser localizados encontrados e marcados ou seja, encontrados e marcados e aqui a reta numérica também ajuda a gente a visualizar que número vem antes ou depois de outro número aí vamos ver um exemplo de reta numérica de 0 a 100 aí a Alia está mostrando aqui para a gente a gente consegue encontrar a reta ela está começando no zero mas no final é uma seta ou seja, ela continua até o 100 depois do 100 ela continua também e aí estamos marcando aqui no 50 que é a metade da nossa reta e esse é um exemplo de reta numérica para a gente começar professora, eu tenho uma pergunta você falou que ela vai depois do 100 até que número ele chega, essa reta numérica? ótima pergunta Pro, vocês sabiam que as retas numéricas elas são infinitas? por isso essa setinha no final? porque ela começa no zero no caso dessas retas que a gente está vendo mais para frente a gente vai ver outras retas um pouquinho mais difíceis porém, depois disso elas são infinitas elas podem parar no 100 mas elas podem parar no 1000 no 10 mil, no 1 milhão no número que a gente quiser representar ali eu vi a Letícia falando fazendo não com a cabeça falou que vai fazer coisas mais difíceis fica calma Letícia vai demorar um tempinho para você entender essas retas que a professora está falando acho que há alguns anos, tá? fica tranquila não precisa ficar nervosa que vai demorar um pouquinho tá? consegui, né Pro? sim, por favor Pro adianta mais uma ah, acho que estava com delay agora foi, né? foi então, agora ele continua agora, vamos ver um exemplo de reta numérica de 0 a 1000 você sabia que a reta numérica é infinita e pode ir até qualquer número que você quiser? então aqui, pessoal mesmo exemplo a gente vê que a reta mesmo não mudou nada não mudou nada o que mudou foram as representações ao invés de até o 100 nossa reta agora ela está indo até o 1000 e ao invés da metade da reta ser marcada no 50 ela está marcada na metade de 1000 que é o quê? 500 então a gente viu que a gente a nossa reta pode ir até onde a gente quiser e aí no meio da reta a gente marcou o quê? a metade dela qual o número que deve ser a metade dela? mas ela pode ir até onde a gente quiser galera então vamos começar agora com a próxima parte qual é a tarefinha que a gente tem para fazer agora para começar? localize e escreva os números abaixo na reta numérica após escreva-os por extenso no seu caderno então primeiro de tudo a gente tem esses números aqui espalhados e a gente vai o quê? localizar ou seja, a gente vai ver onde fica aqui na reta numérica e vamos escrever eles com a nossa canetinha onde a gente acha que ele fica fazer um tracinho assim e colocar o número abaixo depois o número que a gente colocou na reta numérica a gente vai escrever por extenso com todas as letras no nosso caderno então galera vamos levantar nossas mãozinhas quem quer começar? quem quer ir primeiro? quem quer ir segundo? que a gente vai começar a chamar professor? oi Pedro eu comecei parece que a gente comecei a ser o zero depois é no menor ou o maior? não no caso oi Pedro fala depois vai assinar de o 2 depois 16 depois 27 assim? ó o Pedro falou uma coisa interessante peraí um segundinho vou responder o Pedro e eu já te chamo o Pedro falou uma coisa interessante se é do menor para o maior e a gente vê que enfim na reta numérica que a gente fez os números eles vão em ordem crescente eles vão primeiro o zero depois o 10 depois o 20 enfim vários outros números dentro disso né mas vão indo do mais pequenininho para o maiorzinho indo crescendo e a nossa reta numérica ela está crescente então por exemplo eu vou fazer um exemplo aqui junto com a Letícia depois que eu ouvi na Mirela também e aí o exemplo vai ficar mais claro mais claro de como é para a gente fazer mas o que é para a gente fazer é onde você acha que esse número deveria ser marcado aqui na reta é aqui no começo é mais perto do meio é mais no final onde vocês acham que ele fica na reta numérica porque cada número tem o seu lugar a gente só tem que descobrir onde é tudo bem Pedro vou ver a Ana Mirela agora pode falar cadê o 1 cadê o que o 1 o 1 o número 1 ah tá então a nossa reta numérica ela começa no 0 porque o 1 mesmo ele vem depois do 0 né na nossa sucessão dos números então onde que ficaria o 1 quer dizer que o 1 não existe ou ele só não está desenhado lá não está desenhado exato ele só não está desenhado mas ele existe o 5 por exemplo será que o 5 não existe nessa reta numérica ele existe ele só não está desenhado a gente só representou alguns números mas não quer dizer que os outros não existem eles estão aí também então por exemplo a gente marcou o 0 o 50 e o 100 todos os outros números estão no lugar deles a gente só tem que descobrir certo Ana Mirella pode me falar meu amor Pedro vamos respeitar a hora da mãozinha levantada levanta sua mãozinha que eu vou ouvir na Mirella e Letícia depois eu te chamo de novo Ana Mirella pode falar meu amor então eu já escrevi já tutti agora eu posso desenhar os números que não estão aí ou não pode você já colocou vamos calma vamos devagar você já colocou todos os números na reta numérica ainda não então vamos fazer atividade eu coloquei o 0 o 50 e o 100 entendi mas que bom que você desenhou pra gente representar no caderno ótimo Ana a gente vai começar juntinhos também Letícia você entrou na fila pra falar ou você tem alguma dúvida? entrei na fila tá bom pode falar só uma coisa a pergunta do Pedro e a pergunta da Mirella da Ana Mirella foram muito boas a do Pedro sobre a ordem dos números não é pra gente colocar na ordem mas quando a gente tiver localizado todos os números nessa reta a gente vai conseguir ver a ordem certinha dos números então a reta numérica é ótima pra gente ver qual número vem na frente qual número vem atrás qual é maior qual é menor então a gente tá fazendo atividade também pra isso e a pergunta da Ana Mirella imagina se a gente colocasse todos os 100 números da reta numérica aqui ia ficar tão cheio de número que a gente não conseguia entender nada então a gente não vai pôr todos os números então a gente põe só alguns que a gente quer olhar melhor certo pessoal exato Tomás levantou a mãozinha pode falar Tomás o que é que eles têm isso quando a gente fala escrever por extenso a gente quer dizer escrever enfim com todas as letrinhas como aquela palavra se escreve números tem dois jeitos da gente escrever tem até mais jeitos mas enfim a gente pode escrever igual tá aqui 27 ou a gente pode escrever com todas as letras 20 e 7 então aqui tá falando pra gente escrever por extenso sem ser usando numerais usando letras pra escrever as palavras entendeu Tomás show então gente ó vamos lá Letícia vou começar com a Letícia a gente vai colocar o primeiro na reta pra todo mundo entender como que vai ser a nossa atividade Letícia 27 vamos começar com esse numerozinho a gente já sabe que todos os números eles existem na reta numérica eles só não estão desenhados porque primeiramente a gente não precisava deles mas eles existem então a gente vai em ponto Oi Letícia pode falar precisa de todos os números pra fazer a reta numérica não não vai precisar de todos os números porque a gente vai aqui ter uma noção de imaginar por exemplo se eu pego uma régua ou enfim uma fita métrica e eu quero saber imagino um metro eu não vou ficar na partezinha pequenininha eu sei que esse número é um número grande né ou alguma coisa grande eu não vou ficar medindo pela parte pequenininha porque eu sei que vai se tratar de uma coisa grande então a gente já primeiro de tudo consegue imaginar a gente tem ele marcado 50 esse número é maior que o 50 ou é menor que o 50 e se é menor quão menor que é pelo tamanho da nossa reta numérica onde a gente consegue imaginar que seria o lugar desse número porque pensa só aqui perto do 50 tá o 49 48 47 mais pra cá um pouco tá o 40 mais pra cá um pouco tá o 30 mais pra cá um pouco tá o 20 mais pra cá um pouco tá o 10 aí no comecinho depois do 0 tem 0 1 2 3 cada coisa tem um lugarzinho dela só não tá escrita e aí primeiro de tudo a gente tem que imaginar qual a posição desse número na reta você entendeu Letícia? você está vendo a reta Letícia? ela vai até que número? 100 100 muito bem o número que você pegou é o 27 certo? sim 27 ele é menor que 100 certo? sim e ele é maior ou menor que 50? menor menor então ele vai estar antes ou depois do 50? antes antes muito bem então a gente já sabe Letícia que o 27 está aqui entre o 0 e o 50 ficou mais fácil porque a gente tirou metade da reta para fora então vamos lá você acha que o 27 está aqui perto do 0 está aqui perto do 50 ou está aqui no meio assim o que você acha? está aqui no meio por quê? porque ele está por que você acha que está no meio Letícia? porque ele está um pouco longe do 50 e um pouco longe do 0 achei uma ótima resposta muito bem você quer tentar fazer onde você acha que está o 27? então pode riscar onde você acha que fica o 27 aqui marca para a gente com o celular eu acho que está mais ou menos bem show Letícia eu vou só escrever aqui embaixo um 27 para a gente saber o número que se refere achei muito bom esse pensamento Letícia é sempre como o Paulo falou a gente começa já vendo em qual parte da reta aquele número fica fica na parte de 0 a 50 ou fica na parte de 50 a 100 qual a metade que fica e depois a gente pensa nesse número 27 é quase metade de 50 que a metade de 50 é 25 se é quase metade 25 é metade de 50 então 27 é quase metade vai estar bem pertinho aqui da metade desse espaço da metade dessa reta depois a gente pode fazer outro a gente vai fazer vários e olha agora Letícia marca no seu caderno também quem não desenhou vamos desenhar a reta numérica no nosso caderno e ir marcando os números que a gente marcar no caderno e após cada número a gente vai escrever por extenso então o primeiro número a gente já tem 27 podemos escrever por extenso com todas as letrinhas no caderno Letícia muito obrigada pela sua ajuda meu amor Tomás pode vir com a gente tá por aí Tomás Tomás ele deve ter dado uma saída nem aparece quando ele tá ok então logo menos o Tomás vai aparecer agora Ana Mirella Pedro Cauã vamos levantar as mãozinhas fazer a nossa fila pra ver quem vai continuar agora Ana Mirella continua depois Pedro mas sim professora eu só levantei que essa mandou mas a gente tem que participar pra escrever o nome fique certo? sim cada um vai fazer uma vez pra não ficar pesado pra ninguém uma pessoa vai fazer uma letra outra pessoa vai fazer outra letra? não cada pessoa vai encontrar na reta onde que aquele número fica que ele não tá desenhado aqui mas a gente vai desenhar depois a gente vai escrever um número por extenso que é com todas as letrinhas então show Ana Mirella seu número agora meu amor é 84 como é que você acha que a gente pode fazer pra encontrar o número 84 na reta numérica? 84? isso primeira pergunta ó uma dica ele tá na parte de 0 a 50 ou ele tá na segunda metade de 50 até 100? 50 até 100 já começamos bem já tiramos uma parte da reta e aí você acha que tá mais pro cantinho do 50? tá mais pro cantinho do 100? ou tá mais pro meio? no meio no meio qual seria a metade de 50? a metade de 50? é peraí vamos devagar se consegue metade de 50? isso ah não sei não ó a metade de 50 25 depois numa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho de visão pra gente fazer as continhas e dividir com mais facilidade mas ó metade de 50 é 75 metade no caso de 50 até 100 o meio termo exatamente no meio vai ser o 75 50 75 100 então nessa parte o 84 você acha que ele vai tá no meio bem no meio bem no meio mesmo no meio mais pertinho do 100 ou no meio mais pertinho do 50 mais perto do 100 exato vamos marcar então esse nosso número no meio porém não no meio no meio mais pertinho do 100 porque ele fica depois do 75 que é a metade desse espaço aqui que a gente encontrou peraí eu posso eu posso marcar aqui claro pode marcar e escrever o número embaixo ali aí no quadro isso só desenhando aí só só pra vocês verem tá bom claro é isso que é pra fazer Ana aí tá de azul mas olha só você marcou agora um pouco antes da metade mas mais perto do 50 é mais perto do 50 ou mais perto do 100 o 87 ele tá mais 84 perdão ele tá mais perto do 50 ou ele tá mais perto do 100 peraí eu acho tá bem aqui no meio aí ó tá mais perto do 100 tá mais perto do 100 e aí vou só terminar de escrever aqui tá no meio eu posso pagar não 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 porque é pra deixar marcado ó você botou ele bem no meiozinho mas um pouquinho mais pro 100 então a gente entende que o 87 ele tá no meio mas mais próximo pro 100 a gente nesse momento não precisamos colocar qual vai ser a localização exata de cada coisa a gente tá treinando pra gente ter uma ideia pra gente ficar cada vez melhor e encontrar o nosso número então muito bom Ana Mirella vou marcar agora o 84 aqui pra gente saber onde ele fica tá eu acho que ele ficaria só um pouquinho pro lado mas eu já achei muito bom meu amor vou botar só um pouquinho pra lá agora Tomás tá aí pra poder me ajudar Tomás acho que não vou mandar uma mensagem pra ele aqui o que aconteceu beleza já fechou tem que escrever no caderno o Pedro tá com a mãozinha levantada acho que vai ser o próximo é isso Pedro sim eu tô esperando faz um tempão sim a gente tava fazendo uma fila e olha só Letícia assim a gente vai escrever no caderno a gente vai copiar essa reta numérica no caderno e a cada número que a gente colocar aqui a gente vai escrever no caderno também qual a posição tá bom e agora é que eu já escrevi tudo que tá na tela então tá show de bola vamos continuar a gente já vai botar os outros Pedro vamos lá Pedro eu vou só ó Pro você consegue aquele sinalzinho de mover aquele recurso de mover o ah tá mover a não aparece pra mim isso mover só um pouquinho pro lado que aí quanto mais número tem na nossa reta melhor fica da gente achar os outros eu consigo aumentar e abaixar ajuda também eu não tô conseguindo encontrar aqui esse de mover na minha barrinha de coisas mas ó vamos lá eu só boto a mão na tela depois como se quiser aumentar pra mais pra frente é só aumentar o dedo como se quiser abaixar é só abaixar o Pedro pois é eu vou tentar de novo depois mas agora não tá aparecendo muito não mas Pedro vamos lá o nosso número agora o número 2 onde você acha que fica o número 2 pra começar bem ali perto do C ó ele fica você acha que o número 2 fica entre o 0 e o 50 ou entre o 50 e o 100 de 0 até o 50 de 0 até o 50 né e você acha que o 2 ele fica mais perto do número 0 ou mais perto do número 50 o 2 fica mais perto do número 0 do 0 do 0 e fica assim fica pouco perto mais distante do meio ou fica muito pertinho do 0 muito perto muito perto então você consegue marcar pra gente onde esse número 2 ficaria igual nossos amigos fizeram deixa eu escolher eu vou escolher a cor preta pode escolher a cor e não vamos esquecer de escrever por extenso no caderno com todas as letrinhas como os nossos números se escrevem Pedro quer falar mais alguma coisa ou entendeu entendeu o que você explicou professor eu só quero saber que é pra fazer essa linha e botar os números é fazer a linha numérica igualzinho eu fiz aqui no quadro e a gente marcar 0 50 e 100 fazer igualzinho mesmo e a cada número que a gente marca aqui a gente marca também no caderno marca no caderno por extenso peraí Pedro ah obrigado marca no caderno por extenso ou seja você escreve com as letras a gente vai fazer uma pequena pausa mas não sai daí que já já a gente tá de volta tá o pessoal que estão nos acompanhando em casa tá parado pra voltar a gente já tá de volta viu então volte com a gente pra nossa aula que tá muito boa pra gente finalizar ela agora agora eu vou chamar o Tomás pra ajudar a gente agora seu número é 41 Tomás onde você acha que fica o número 41 na nossa reta numérica primeiro de tudo é mais perto tá na parte do 0 até o 50 ou do 50 até o 100 é tá na parte do do 27 não é do 50 até o 100 do 50 até o 100 41 ele é maior ou menor ou menor do que 50 não ele é menor então é exato Tomás muito bom ele é menor do que 50 então ele tá entre o 0 e o 50 então mas aqui a gente tem também o 27 a gente pode pensar né o 41 ele tá mais próximo do 27 mais próximo do 50 ou ele tá meio no meio no meio eu também acho Tomás como é que a gente marcaria então marca pra mim por favor se tiver com dificuldade eu posso marcar pra você muito bom Tomás gostei desse lugar acho que é bem aí tá quase no meio mas um pouquinho mais perto do 50 porque 41 ele tá mais próximo de 50 do que de 27 então ele tá mais no meio mas tá um pouquinho pro lado do 50 muito bom galera então vamos marcar o 41 na nossa reta e vamos escrever como se escreve por extenso com todas as letrinhas como a gente escreve 41 vamos agora vamos começar a segunda rodada vamos começar então Pedro mãozinha mas pode falar não eu só quero fazer eu gosto assim como fazer e tá tão bom não tá tão bonito mas eu fiz assim eu fiz pera deixa eu ligar minha câmera deixa eu ligar 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 deixa eu virar deixa eu virar aqui eu faço os números aqui eu deixo os nomes perfeito Pedro adorei a sua organização fez a reta direitinho embaixo os números tá ótimo quando acabar o espaço a gente vai fazendo embaixo na mesma direção muito bom tem várias formas de fazer pode fazer embaixo da reta pode fazer numa lista só um número de cada vez vocês que escolhem a gente vai corrigir assim que terminar Pedro vou botar seu microfone agora vou passar para a Letícia para ela me ajudar com o próximo Letícia me ajuda a encontrar o lugar do número 16 liga o seu microfone para a gente isso ele é maior do que 50 ou menor do que 50 menor vou te fazer outras perguntas então achei que esse negócio de maior ou menor ajudou a gente ele é maior que 41 ou menor que 41 menor do que 41 nossa menor que 41 também e 27 ele é menor que 27 ou é maior que 27 menor que 27 e 2 ele é menor que 2 ou maior que 2 maior ah desse aí não foi menor é maior então a gente sabe o que que ele fica o 16 ele fica entre o número 2 e entre o 27 aqui na nossa reta numérica você acha que ele fica mais perto do 2 mais perto do 27 ou no meio mais ou menos um pouco mais perto do 27 um pouco mais perto do 27 mas ainda mais perto do meio ou coladinho do 27 mais perto do meio aqui ó isso é 16 né isso 16 Letícia assiste raciocínio rápido aí pensou muito bem Letícia não fica colado fica mais pertinho no meio porém 16 não fica no meio fica mais pertinho do 27 muito bem então todo mundo escrevendo na reta onde fica o número 16 e embaixo escrevendo por extenso o número 16 vamos lá obrigada Letícia agora eu vou chamar o Tomás me ajudar com a próxima Tomás o número é 95 onde você acha que a gente coloca o número 95 ele é maior que 50 ou menor que 50 maior maior ele é maior que 84 ou menor que 84 maior maior que 84 então ele fica nessa partezinha aqui entre o 84 e o 100 onde que a gente coloca o número 95 no meio do 84 e no 100 do 100 mais pro meio com certeza muito bom mas aí você acha que o 95 ele fica no meio exatamente no meio ou você acha que ele fica mais perto do 100 ele fica um pouquinho mais perto do 100 boa Tomás muito bom marca pra gente então onde você acha que fica o 95 sim o que eu tô mais marcando queria saber Ana você tá aí tá escutando a gente ou você caiu sim estou é porque eu tô escrevendo os números com a letra e você consegue abrir a câmera pra gente ou não oba muito bom o roginho de todo mundo galera a gente marcou direitinho realmente ó não é no meio mas é perto do meio porém é mais perto do 100 por quê? de 95 pra 100 são só 5 numerozinhos de 84 pra 95 já são 9 números então é mais longe estamos vendo agora como cada número os números que estão invisíveis na reta eles também estão representados lá também a gente conta com eles então agora marcar na nossa reta 95 onde fica e escreveu por extenso agora vou chamar a Ana Mirella Ana Mirella seu número é 69 onde você acha que vai ficar o 69 na nossa reta? ele pra começar vai ser maior ou menor do que o 50? maior maior e aí vai ser maior ou menor do que o 84? é menor do que o 84 menor boa e aí o 69 você acha que ele fica mais perto do 50? ou seja 19 números antes ou acha que fica mais perto do 84? ou seja 50 15 números 50 será? do 50 para o 69 são 19 números que eu fiz a conta agora rapidinho do 69 para o 84 vão ser 15 números e aí e aí qual que você acha que fica mais perto? 19 números até o 50 ou 15 números até o 84? 15 números para o 84 exato então aí é um exemplo de número que a gente vê 50 60 e 80 na casa das dezenas a gente acha que o 60 está mais perto do 50 mas se a gente para para contar e às vezes é muito bom a gente parar para contar ele na verdade ele está mais perto do outro número que parecia que ele estava mais longe então nesse caso sim o 69 ele fica mais para o meio mas no meio mais perto do 84 porque a diferença dele para o 84 é menor do que entre ele e o 50 beleza Ana Maria? Ana Mirela? beleza só um segundinho gente você pode marcar para a gente então na reta onde você acha que fica o 69? aí está mais pertinho do 50 vamos colocar um pouquinho depois do meio do meio mas mais perto do 84 boa Ana a gente vai só mover um pouquinho porque ele ficou no meio meio mesmo a gente vai botar um pouquinho mais perto do 84 acho que só um pouquinho já resolve não resolve? que a diferença é bem pouquinho já arrastei tá Ana? já coloquei para vocês foi bem pouquinho professor deixa eu falar uma coisa pode falar Pedro eu não estou consigo é porque eu não sou assim é um menino que não gosta de tanto de coisa assim apagar depois eu escrevo vai ficar um pouquinho feio depois eu não gosto depois eu posso apagar isso está muito feio não sou de assim deixar as coisas um pouquinho está falando apagar no caderno ou apagar aqui no quadro não apagar no caderno essa linha aqui de números achei um pouquinho Pedro porque eu não estou eu estou eu estou depois eu preciso super então vamos continuar fazendo direitinho e daqui a pouco a gente apaga e refaz ela refazer primeiro e apagar depois senão a gente vai perder tudo vou chamar então obrigada Ana Mirella 69 está certinho a gente viu no meio mas um pouquinho depois do meio e essa posição é importante porque ajuda muito a gente vai encontrar os outros números que faltam então agora eu vou chamar o próprio Pedro para ajudar a gente com o último número lembrando que 69 que ainda não colocou vamos colocar na reta numérica e vamos escrever por extenso com todas as letrinhas e agora Pedro o número é 73 você pode localizar para a gente onde fica na reta o número 73 ele é maior que 50 ou menor que 50 maior que 50 e aí ele é maior que 69 ou menor que 69 menor 73 então é maior ou menor que 69 maior maior e 84 73 73 é maior ou menor que 84 menor menor então ó só usando esses números de referência que são os números que estão aqui para ajudar a gente a gente já conseguiu ver que ele está entre 73 e entre 84 então Pedro o que você acha o 73 ele está mais perto do 69 ou do 84 mais perto do 79 do 79 muito bom então onde que a gente vai fazer Pedro onde que a gente vai representar o nosso número é bem ali pertinho deixa eu botar no lápis aqui isso mas eu vou fazer um risco bem aqui eu não vou acho que qualquer coisa eu ajeito ele isso só visto o risco para você saber onde que eu fiz bem ali perto um pouquinho torto mas bem ali tá bom agora Pedro eu achei muito bom e sabe o que eu achei muito bom também a gente viu que o 73 fica entre os dois números mas você não colocou no meio você falou fica pertinho do 69 por quê? mesma coisa que a gente pensou com a Ana Mirella o 73 do 69 para o 73 são só o quê? quatro numerozinhos do 73 para o 84 são 11 números é muito mais então ele não vai ver ele fica realmente mais pertinho do 69 muito bom Pedro agora todo mundo vamos marcar na nossa reta e vamos corrigir escrever por extenso também o 73 para a gente corrigir e seguir eu acho que Pedro queria falar alguma coisa Pedro você quer falar? é professora? é porque faz você me bugou agora porque eu entendi você falando assim o 50 até o 80 é mais perto é só que esses números para chegar do 50 até o 80 depois agora que eu entendi não é 70 depois agora que eu entendi você falou do 60 sim Pedro é porque cada número ele tem um lugarzinho diferente então cada número é como se fosse uma continha diferente se eu quero saber a diferença por exemplo entre 73 e 79 eu faço uma continha de subtração eu faço uma continha de subtração quanto que é 73 menos 69 aí eu já sei que são 4 se eu quero saber a diferença entre 84 e 73 quanto que é mesmo 84 menos 73 aí eu descubro que são 11 e aí eu consigo ver a diferença mas por isso que cada número ele tem um lugar e cada número a gente vai fazer uma continha diferente agora galera eu quero que todo mundo me faça um joinha se todo mundo conseguiu copiar os números na reta numérica e escrever os números por extenso quem já conseguiu fazer faz um joinha Ana Mirella conseguiu eu tô fazendo os nomes eu tô com a dificuldade é os nomes tudo bem se tiver com dificuldade não tem problema porque a gente vai corrigir tá Letícia quer falar ou conseguiu fazer meu bem olha professora aqui perfeito perfeito chega mais pertinho Ana Mirella muito bom meu bem Letícia você já escreveu os números por extenso eu preciso tá ficou lindo agora eu preciso que você termine de escrever os números por extenso pra gente corrigir tá bom mas que ex tem por extenso o Pedro fez essa pergunta ó o número a gente pode escrever da maneira que a gente colocou aqui na reta 73 84 mas os números eles também são palavras então a gente pode escrever com as letras né ao invés de botar um número a gente escrever a palavrinha daquele número pode ser vamos escrever assim vai vou escrever o nome ok Letícia vamos agora prestar atenção escrever todos esses números laranjinhas por extenso professora cada número 2 apagou número 2 número 2 apagou vou escrever de novo aqui Pedro você conseguiu escrever os números você conseguiu escrever os números por extenso não mas Pedro o negócio é tentar mesmo ó escreve da maneira que você acha que é dependendo um somzinho é com S é com dois S é com Z vamos pensar e a gente vai corrigir então não tem problema errar aqui é o momento de errar tudo bem Pedro Letícia faz um joinha quando terminar também Letícia também lembre-se que aqui é um momento de errada a gente errar junto pessoal só reforçando o que a professora está falando é muito importante vocês tentarem fazer escrever sozinhos tá certo pra que vocês tentem escrever e aí na próxima parte a gente vai mostrar como é o jeito certo então não tem problema em errar vocês erram e depois corrigem se tiver algum problema tá bom exato pessoal então agora é você Cauã Cauã conseguiu escrever os números por extenso não conseguiu Cauã o sim 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 Ana Mirella conseguiu Cauã depois dá uma resposta pra gente se tá rolando ou ainda não que a gente pode esperar mais um pouquinho e Letícia e Pedro vamos escrever escrever Alô só um segundo Ana Mirella a gente tá esperando a Letícia e o Pedro terminarem de escrever os números por extenso pra gente corrigir com todo mundo junto aí só mais um pouco eles vão terminar de escrever e a gente vai corrigir eu pensei que a minha internet caiu não que tá todo mundo parado pois é mas agora não caiu não estamos aqui ainda professora Oi meu bem como eu escrevo eu não sei como eu escrevo se não sabe escrever não tem problema Letícia você vai ouvir o som do número fala ele em voz alta por exemplo 27 fala ele devagarzinho como é que a gente lê mesmo? 27 e 7 e aí ouvindo o som do número que a gente vai falar em voz alta a gente vai escrever como a gente acha que se escreve que letrinhas a gente acha que fazem aquele som 27 escreveu 27 agora ótimo e aí se a gente tiver dificuldade a gente vai corrigir depois escreve da maneira que você acha que é falta quais números pra você Letícia? 27 41 69 73 94 95 95 e 100 entendi Pedro como é que tá por aí? eu só sei escrever o 100 professor eu tô no 63 70 73 beleza Letícia Letícia você tá dizendo que não sabe mas se eu falar o som o som do número você vai saber escrever então vamos tentar ó por exemplo o número 2 será que você sabe escrever o número 2? então escreve o 2 pra gente já o Pedro você terminou de copiar o Pedro? 95 vai tá bom Letícia vamos pro próximo número eu tô no 1 não mas não precisa escrever todos são só os númerozinhos que estão em laranja não tem o número 1 em laranja não é? eu sei mas eu tô escrevendo o 41 ai desculpa meu bem eu entendi você falando só o 1 e o 41 tá certinho então esquece tudo que eu falei aí depois aí depois eu vou aí eu tô escrevendo o 1 entendi então exatamente o som é como? 40 e 1 uma dica são 3 palavras separadas 40 e 1 terminei professor obrigada Pedro tudo bem Pedro Letícia conseguiu escrever 1 eu não vou deixar o 50 ou 50 já tava copiado depois eu não fiz é 50 não precisa e nem o 0 e nem o 100 perfeito Letícia conseguiu escrever o 41 eu já consegui escrever 40 vamos escrever rapidinho então e 1 e passar pra próxima etapa mas eu só escrevi e tá 40 e 1 1 1 como é que a gente fala 1 que vogal é essa que faz esse barulho U U U e depois do 1 como é que fica 1 U primeiro é U U primeiro depois 1 1 1 1 que som você acha que faz esse som que letra você acha que faz esse som 1 professor só um segundo só um segundo Peter F F H H ó senão ficaria U se fosse mas é 1 vamos ver o barulho que a gente faz na nossa boquinha e não é 1 é 1 parece o que M de mamãe que faz esse barulho AM EM IN ON 1 N M M M de maçã o N ele faz outro sinal professor e depois é U de novo não a palavra 1 só tem duas letrinhas letra U e letra M como o professor falou os sons delas são bem parecidos então a gente tem que se esforçar para diferenciar Letícia terminando terminou de copiar o 41 então agora gente a gente vai passar já para a próxima página da correção não tem problema quem não fez tudo por causa do tempo a gente vai avançar mas a próxima aula a gente vai continuar o papo sobre reta numérica e números por extenso então a gente vai treinar mais fiquem tranquilos tá bom o que eu quero que vocês façam agora todo mundo olha para os números por extenso que escreveu e vai corrigir as letras botou todas as letras certinho separou as palavras direitinho ou escreveu 27 tudo junto vamos ver atenção com essas coisas faltou alguma letrinha vamos olhar com muita atenção todos os números do 27 até o 73 e aí eu vou dar um tempinho para vocês copiarem que vai ser um tempinho curtinho pelo nosso tempo alguém quer tirar alguma dúvida não entendeu alguma parte abre o microfone para a gente ouvir por favor Letícia estou vendo uma carinha aí meio desanimada fala para a gente eu já consegui Letícia não tem pressa porque a gente realmente está aprendendo ainda como que esses números escrevem primeira coisa para a gente aprender uma coisa nova é a gente não saber então a gente vai aprender agora como escrever esses números pode ficar bem tranquila que a gente vai ter várias aulas para praticar isso tá bom e aí você vai estar tirando de letra mas galera não se preocupem se ficou dúvida porque a gente só começou a ver esse assunto hoje a gente vai continuar ele na próxima aula treinar ele muito mais tá bom galera tudo bem Letícia também que bom meu amor então podem ficar tranquilos a gente ainda vai ver bastante reta numérica tá e agora a gente vai continuar com a nossa retrospectiva então pessoal de casa a nossa turminha que acompanhou a nossa aula até agora se vocês ficaram com alguma dúvida mandem a sua dúvida para a gente a gente vai ter o maior prazer de responder foi ótimo ter a participação de vocês aqui hoje e aí se vocês fizeram um vídeo uma foto um desenho ou montaram um caderno junto com a gente ao longo da aula só marcar a gente em qualquer rede social a gente está no facebook no twitter e no instagram no arroba alicercedu e a gente amou ter vocês aqui com a gente estamos aguardando vocês para a próxima aula vamos agora ligar o microfone para dar um tchauzinho bem bonito para todo mundo tchau pessoal até amanhã até amanhã aula da descoberta hein mas vamos amanhã então beijoca gente